A gente tá indo pra ilha de Vancouver ou Vancouver Island, que é o nome correto, né? A área que a gente tá, próxima à Coates Lake, o lago aqui, ó. Nós temos que mostrar isso pra vocês. Pra chegar na ilha, né, gente, a gente tem que pegar uma balsa e a gente vai levar a Vanilda com a gente. Tem estado muito nublado ultimamente, frio pra caramba, gelo pra todo lado. Eu me pergunto como que vai tá lá na ilha, se vai tá um pouquinho mais quente, mas vamos ver, gente. Tem um lago bem aqui do lado, não dá nem pra ver ele, porque tá tão no lado. Agora a gente vai cruzar a ponte Golden Ears, que fica próxima ao Parque Provincial Golden Ears. É uma ponte muito bonita, mas como tem muita neblina, eu acho que vocês não vão conseguir ver muita coisa, mas vamos ver aqui o que a câmera vai pegar. Uns fatos interessantes sobre Vancouver Island. A ilha de Vancouver é o lar da capital da Colômbia Britânica, todo mundo acha que é Vancouver, mas na verdade não é. É Victoria e ela foi batizada, sim, por causa da rainha Victoria, porque o Canadá é parte do Commonwealth da Inglaterra. A rainha de Lé é rainha aqui. A rainha morreu, né? Agora o rei de Lé é rei aqui também, e eles estão nas cédulas de dólar aqui. Vancouver Island também é o lar da maior cachoeira do Canadá, e também é onde você encontra as maiores árvores, gente, spruce. O que é spruce? Eu vou deixar a tradução aqui. E também é o lugar onde você encontra o maior número de leões da montanha de todo o Canadá. Parece que tem de 600 a 800 leões da montanha lá, mais ou menos assim. Vancouver Island também tem três vezes o tamanho do que o Havaí. Também encontramos lá o prédio do parlamento. É isso aqui que dá pra ver da ponte, gente. Infelizmente eu estava errada, a gente não vai passar por ela. Nós estamos passando... Debaixo dela. Mas é isso, é muito bonita. Eu estava com muita expectativa pra mostrar a viagem pra vocês da balsa, mas com essa neblina aqui, minha gente, eu não sei se vai dar pra ver alguma coisa. Vamos tentar. Vamos tentar. Vocês viram a placa falando sobre Point Roberts. É interessante, Point Roberts faz parte dos Estados Unidos, mas não tem como você chegar lá por via terrestre. Então, por exemplo, se um americano estiver indo pra Point Roberts, eles vão ter que passar pelo Canadá pra entrar de novo na parte que pertence aos Estados Unidos ou por mar. Se você estiver indo pegar a balsa e estiver com tempo suficiente nas mãos, tem um shopping bem aqui do lado chamado Twassen Mall. E eles têm umas coisas bem legais, bem interessantes. E falando em Twassen, eu acho que é assim que se fala, é uma palavra indígena, é o nome do porto que nós vamos pegar a nossa balsa. Estamos a sete minutos de distância já. Estamos nos aproximando do porto. Aquela lá deve ser a nossa balsa, bem ali. E pessoas, parece que vamos ter sol! Vamos ter sol! Nós estamos na faixa pra ir pra Victoria. Eu espero que seja a faixa correta. Tem pra Nanaimo também. Oi, como você está? Felicidades. Obrigada. Dois pessoas? Sim. Dois pessoas, sim. O que está dentro? Só um campão. Alguma gás de propão? Não. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tenha um bom dia. Você está bem. Obrigada. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Obrigada. Você também. O tipo está falando que ela ajudou legal porque eu sabia que estava na câmera, mas é nada. Não é igual passar em fronteira aqui. Então basicamente você entra na sua faixa, você que já andou de balsa vai saber. E aí você espera até te chamarem a nossa faixa, a faixa 33. Se vocês estiverem vindo aqui com o motorhome ou o trailer de vocês, eles vão perguntar se vocês estão trazendo gás para o pano, vão fazer algumas perguntas, quantas pessoas e tudo mais. E é caro atravessar, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Atravessar a pé não é muito mais barato não, viu? Um rapaz falou para a gente esses dias que ele atravessou a pé porque ele queria poupar dinheiro e foi praticamente o mesmo preço. Olha lá, Steven. Tem outra van lá no longe. Tem outro motorhome. E as pessoas vão para lá para acampar. A gente vai deixar as câmeras dentro da van vigiando a vanilda, porque a gente não confia, né? E vamos explorar a balsa depois que a gente entrar. É um fato assim bem pequenininho que eu esqueci. Eu passo mal para caramba em bar. A nossa fileira já começou a se mover, as outras já embarcaram, então simbora. Aessa está me dando uma file. de titanique que eu vou falar. A pergunta agora é onde que tá o banheiro? A gente veio aqui no deck pra ver um pouco do lado de fora. E tá um dia maravilhoso, gente. Dá pra ver até mais do que a gente imaginou e seguiria. A gente acabou de sair do porto. Eu não sei se o microfone vai pegar alguma coisa do hospital dentro pra caramba. Isso daqui é o que sobrou do almoço, na verdade. Restolho da janta de ontem a gente trouxe pra comer. Tchau. 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 Aqui tem central de reciclagem Porque Vancouver é conhecida por fazer Muita reciclagem, tem restaurante Tem lugar pra comprar café, tipo Cafeteria mesmo, tem lugar pra sentar Como se você estivesse num ônibus Todo mundo pega as cadeiras lá e sentam O pessoal sai dos carros muito rápido E a gente tava pensando, por que esse povo já tá saindo do carro Logo depois de estacionado Dentro da barca? É porque eles correm pra ir pro restaurante Pra pegar a mesa, já tá tudo lotado As filhas são muito grandes Talvez a gente come o frango que a gente trouxe Tem lugar também pra você sentar Com seu computador e trabalhar, então tem de tudo Aqui gente, é muito legal E até agora Eu não senti vontade de vomitar Isso aí é interessante Mapas pra quem não conhece a ilha Como a gente, fazem oito anos Que viemos aqui e não lembramos de nada Porque a gente ficou só em Vitória O cara falou que eles tem em micro-ondas Se a gente quiser colocar o frango no micro-ondas Esse pratinho saiu por 21 dólares e alguns quebrados A gente pediu um curry de grão de bico e frango Vem com uns pedaços de nã nesse pão aqui E é bem gostoso O que você achou, Steven? É super Um pouco caro, né? Encontrar alguma coisa nessa balsa É uma loucura Porque esse negócio é igual um labirinto Ainda mais se vocês forem como a gente Que não lê mapa Tá aqui o mapa Mas essas sinalizações deles Não tá fazendo muito sentido Já tem um tempo que a gente tá andando por aí É tudo igual A gente não chega a lugar nenhum É igual os estacionamentos aqui do Canadá Que são vários andares E às vezes você se perde Tá adventido E às vezes você se perde A gente foi no deck de novo pra dar uma volta Gente, se vocês forem fazer isso Vistam agasalhos Porque é muito frio O vento corta igual faca O meu rosto tava todo vermelho Parecia blush, mas não era Era do vento Na balsa eles também tem parquinho Não bem um parquinho Mas uma sala pras crianças brincarem Que eles chamam de play area E os pais eles sentam lá Deixam as crianças brincando O que é legal E nós vimos muitas ilhinhas A caminho de Vancouver Island Tinha um farol Assim, a paisagem é bem legal E você pode sentar à próxima janela Pra assistir tudo Mas a gente não ficou quieto um minuto Ficamos andando pra lá e pra cá Pra conseguir filmar pra vocês Então eu espero que vocês deem pelo menos Uma curtida Pelo menos um like nesse vídeo Saímos da balsa Foi até bem divertido Agora nós vamos fazer o check-in No nosso parque de camping Vamos passar por uma cidadezinha Chamada Sydney Me lembrou da Austrália Vamos fazer uma paradinha lá Ver como que são as coisas E vocês vêm com a gente É lógico Até a gente chegar lá no parque Turn right on the side It goes every direction It will give you eyes Give you hope It'll give you perspective I've been back and forth And yeah, I had my crashes Now I've seen the road It goes every direction Oh, there are stories to tell The times we grew and the times we fell Oh, I've been afraid some days The road will lead us to a better place The road will lead us to a better place Nós passamos pela cidadezinha de Sydney Ela é uma cidadezinha de frente pro mar Sydney fica a mais ou menos 22km da cidade de Victoria É uma cidadezinha muito bonitinha Com casas muito bonitas Algumas delas bem na praia Você não sente que está numa ilha A maior parte do tempo você acha que está em Vancouver E é isso Mas nós vamos explorar mais amanhã Agora o dia foi muito longo E nós vamos estacionar na nossa vaga E eu vou preparar o jantar Chegamos Fizemos o check-in A vanila está bem ali Estamos de frente para o mar Eu não esperava isso A lua está muito linda, gente E olha só Nós estamos de frente para uma área de tsunami Não é maravilhoso? Temos janta pra preparar Algumas coisinhas pra fazer E temos que descansar também Se gostaram deixa aí o gostei de vocês E eu vejo vocês na nossa próxima aventura aqui Em Vancouver Island Beijão no coração Fiquem todos com Deus Beijo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau